O trabalho infantil aumentou pela primeira vez em 20 anos e atingiu 160 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo. Um aumento de 8,4 milhões de crianças entre 2016 e 2020, segundo o relatório do trabalho infantil, estimativas globais de 2020, tendências e o caminho a seguir, da Organização Internacional do Trabalho e da Unicef, divulgado nas vésperas do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que se assinala este sábado. Estima-se que a pandemia tenha colocado 108 milhões de pessoas e as suas famílias na pobreza laboral, diz o diretor-geral da OIT. Guy Ryder alerta que existe o perigo de estas pessoas recorrerem ao trabalho infantil quase como estratégia de sobrevivência. A menos que se atue no sentido de travar isso, poderemos assistir a um novo aumento de cerca de 9 milhões de crianças vítimas de trabalho infantil até o final de 2022. Em janeiro, a FAO, a Agência das Nações Unidas para a Área da Alimentação e Agricultura, prometeu intensificar as ações para erradicar o trabalho infantil no setor. Para isso, contribui o financiamento de projetos como este na Guatemala, que ajuda produtores de café a obterem maiores rendimentos. Na Ásia, o Camboja é um dos países onde o trabalho infantil está a crescer, em especial na indústria pesqueira.